Quer saber o que que promete hoje depois do bairro? Sexo, muito sexo. Mas você e... E eu e você? Não, não, não é isso, não. Mas se fosse assim, uma coisa... É isso, eu quero ir embora daqui assim hoje. É assim, né? Só ver o que que ele bebeu, né? Caneta Azul, Azul Caneta, fica de gracinha, eu vou comer a sua... O que que foi aquilo que você entregou? É água batizada. A garrafa vazinha. Vazia, acabou, né, Jô? Reciclado. É garrafa com vapor, né? É isso, né? Só o arzinho assim, eu sei, tem que... Fala um negócio. Só pra fazer a mente da criançada. É, criançada? Quero saber, bailão hoje, holano, a comunidade toda presente. Você tá com a sua esposa, tá cheio de mulher. Como é que faz? Tô nem vendo. Como não? Não, só aqui, só tem ela. Mas como é que tá? Se ela for no banheiro e ficar um demoral... Eu vou, eu vou também, junto. É o momento de aproveitar e olhar as outras. Não, você é doido. Trazer uma aqui, em óbvio, a gente fala que é tudo cinematográfico. Não, não, não. Melhor não, né? Faz uma declaração de amor pra ela, então vai. Caio, amor da minha vida. Te amo, tá, vida? Fala seu nome, hein? Arissa. Arissa de onde? Biliter. Esse rapaz quem? Esse rapaz aí, quem é? Meu irmão. Ah, irmão? Vai queimar essa pegação toda? Mas vai queimar seu filme assim, ué? Ela é mulher dele. Aqui, minha princesa. Se engarrar é só mulher, é sua irmã. Ó, as duas, as três, minha irmã também. Você é solteira? Sim. Pera aí, dá licença. Vamos acabar com esse negócio. Vou arrumar um homem agora. Eu vou arrumar um negócio, não! Vou arrumar um cara pra sua irmã, pode ser? Falta, maluca. Vou arrumar um trabalhador. Não. Aqui não tem ninguém trabalhador. Não, tem trabalhador. Eu tô trabalhando. Ó, você pode escolher. Ou é o feio trabalhador, ou é o bonito. O feio trabalhador. O feio trabalhador. Que é a opinião dela que vale, da licença? É, ela é. Vamos arrumar um boy pra você? Vamos arrumar um boy? Que tipo de boy assim que você gosta? Não é o lugar ideal pra arrumar boy. Como não? Seu futuro amor pode estar aqui. Não pode. Não? Não pode. A pessoa, um cara lá na sua casa, moram juntos? Juntos. Lá na sua casa, pezão no sofá, controle da televisão. Deixa só ela. Deixa só ela. É? Quanto tempo juntos já? Uns 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. Você tá com ele há quanto tempo? 4 anos. Porque às vezes o relacionamento não emociona, né? Tem isso. Quer mandar um beijo pra alguém? Só pra minha mãe. Pra você. Pra mim, né? Mas e ela? Se segue. Não, se não tivesse ela. Não pode, né? Não pode. Se não tivesse ela, rolar. Demora. Se não tivesse você. Verdade, é verdade. Vou deixar com um selinho então. Não, não. É nós dois que eu tô falando. Não, não. Claro que não. Praiana é óculos escuro agora? Eu acho que eu tô fazendo. Olha aqui que onda mais boa. Não, mas qual onda? Eu não entendi qual onda aqui é. Não, tá arrasando o show desses. É doido demais. Quem tá tocando lá agora? Agora começou o DJ ali. Nem sabe quem tá tocando, entendeu? Esse bairro vai entrar agora. Não, não quero saber quem vai entrar. Tá tocando. Não sabe, né? Não, eu não. A onda, né? Você? Pergunta. Você tem carregada de você? Tem. Tipo você na minha vida. Caralho. Você viu isso? Vocês viram isso? Eu queria ser o pica-pau. Mas o pica-pau eu não posso dizer. Porque o pica-pau fica o pau no pau e eu queria que caia em você. Caralho. Ela faz essa cantada pra todo mundo. Ah, entregou. Você conhece a DJ Tani? DJ Tani. Prazer. DJ Tani? DJ Tani. Hoje eu vim só prestigiar, ó. Só prestigiar. É DJ que faz aquelas coisas assim. É... A Chimanito. Tá vendo? Mais ou menos. O que ela quis dizer com isso? Não sei. O que que você quis dizer com isso? Que ela é boa? Ela é ótima pra como DJ. Como é que você sabe? Eu não sei. Ah, tá. Não é nada que você já... Não. Não sei, ué. Não sei. Nada a ver, né? Se estiver à toa, né? É. Que sabe. Minha rapaziadinha, tô aqui com o meu parceiro. O maior nome do funk do Brasil, quiçá, do mundo. E eu vim pra fazer a pergunta que todos vocês querem saber. Mas antes, deixa eu cumprimentar o Astro. Fala tu. Tamo aí uma satisfação. Tá mais uma vez aqui no canal do JB. Pronto pra quebrar tudo. O público ali aguardando ali. Daqui a pouco tamo no palco cantando só as melhores putarias do planeta atualizada, valeu? Por falar em putaria, acho que essa pergunta geral do Brasil que escuta... Tá chorado. Aí, tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. O Brasil quer saber. Não tá bom já ter o peito grande, não? Tem que ter o pice? Não tá bom, não? Tem que ter o picezinho no peito. Queria agradecer também a todas as mulheres com o picezinho no peito. Vocês estão colaborando a nossa felicidade que vocês com o picezinho no peito. Vocês ficam muito, muito mais gostosa. Eu já falei muito, muito mais gostosa. É isso mesmo. É isso. Outra coisa é o seguinte. Falando de trabalho agora... Esse é o meu trabalho. É disso que eu tô falando, velho. Esse é o trabalho. Ele é cheio de gracinha. Fez o hit, canetou ali na linguagem de vocês, né? Qual que é a chave? Você não vai contar isso, né? Mas eu tenho que perguntar. Canetou estourou todo o hit. O seu show, a galera canta todas as músicas aí. Primeiramente, agradecer a Papai do Céu, né, mano? Por tá dando esse dom e a nossa força de vontade também. Nós sempre mantendo a nossa fé inabalável, crendo no Criador. Também agradecer ao meu público também, que é muito fiel a mim também, tá ligado? Estamos mantendo aí, tá ligado? E posso dizer que é só o início de tudo. Pra gente fechar, não é babação de ovo. Que o cara é meu parceiro, independente da música ou não. É reconhecimento que eu vou falar agora. Se vocês notarem, vocês gostam de funk. É um dos poucos MCs... Eu tô falando do Brasil agora. É um dos poucos MCs que sobe no palco, faz o show com todas as músicas autorais. Verdade, verdade. Hoje são mais de 25 músicas compostas... Composta, o que se fala? Composta por mim mesmo, last. Queria mandar um beijo também pra Cadocha, a marca que mais cresce no Brasil. Falei com... Cadocha é a marca de microfone, né? Só gravo nele. Ah, patrocinador Reinando. É isso, falei com o homem. É ele e Manuel Gomes. Só os dois tem mais música no mundo. É, sabe? Manuel é o Caneta Azul, né? Porra, nós tava com ele esses dias, cara. Estão falando? Pedra Azul, Azul Caneta. Fica de gracinha, eu vou comer a sua... Deixa eu só... é uma coisa. Eu conheci, né? Há muitos anos, eu conheci o Lorde. Certo. É, conheci o Lorde. Aí depois deixou de ser Lorde. Ou então não quis mais falar sobre ele ser Lorde. Verdade. Fases da vida. Mas é aquele fato, né? Prostituto não para. Não para. Dá um tempo. Só que agora eu tô sentindo também que nas músicas tem falado de amor. Sim, é porque eu tô vivendo vários amores, né mano? Cada semana uma diferente, cada dia uma diferente. Muitos amores. É isso, né? É amor pra todo mundo. Mas nem vai lá o que eu falo sempre aqui que é declarar amor pra alguém daqui até amanhã, né? Se não é Carol, Amanda... Aí vai... Nome demais, irmão. É isso, rapaziada. Esse aqui é o cara que conheci há muitos anos atrás. O cara que me ajudou no meu canal. Hoje no meu canal tem esses números que tem graças a esse cara aqui. Um cara inteligente. Um cara provedor. Você que é pica. É o cara sabe. Pica? Você falou pica? Lá ele. É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. Tive as notificações. Instagram do homem tá aqui embaixo. Vai lá conhecer os hits. Tamo junto. Pra cima.